Vamos lá de novo Quinhentos E sessenta e sete Dividido Por nove Venta Seis Seis vezes zero, zero Seis vezes nove Cinquenta Quatro Sete vezes zero, sete Quatro vezes seis, quatro Opa, dois Cinquenta e cinco, zero Qual é o número que eu quero colocar? Três Três Multiplicado por sete Três vezes nove, sete Zero 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 Noventa Vezes três Seis vígula três Três vezes zero Zero Quinta Vinte e sete Seis Zero Cinquenta e quatro Sete Seis Cinco Quintos 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 Sessenta 60 e 7 e 7 e 7 e 7 e 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 noventa e 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